80 vagas para o IFRN, Instituto Federal de Educação de Ciencias e Tecnologia do Rio Grande do Norte, que não está servindo de nada porque elegeu uma governadora corrupta petista. Renda Família e a bruta do capital igual inferior a 1,5 mil. Ai meu Deus do céu. Processo SISU. Sistema de Seleção Unificada.